Estamos no momento ideal para pensarmos em mudar de vida. 2024 já começou e sabemos que para entrar no mercado de trabalho tem sido cada vez mais concorrido, não é verdade? Então a equipe do Balanço Geral pensou como a gente pode te ajudar a estar um passo à frente para o mercado de trabalho, hein? Por isso, ao vivo, a nossa repórter Bruna Leão vai responder isso pra gente. Ô Bruna, vem pra cá, pro telão do Balanço Geral, amanhã não tá pronta? Já, já eu chamo ela, gente, pra gente falar de mercado de trabalho, você que está aí desempregado, precisa aí de uma oportunidade, ela tá pronta? Ô Bruna, vem pra cá, bora falar de mercado de trabalho, minha linda, bora falar desse assunto. O povo quer saber como conquistar essa tão sonhada vaga e começar 2024, ó, com o pé direito. É com você, minha linda, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Três, bom dia pra você que está em casa. Pois é, muitas pessoas fazem metas pro ano que se inicia e uma das mais comuns é arranjar ali um emprego ou primeiro emprego ou se profissionalizar e melhorar ali o cargo na sua área. E pra isso é importante buscar cursos profissionalizantes, é importante expandir os conhecimentos. E aqui ao meu lado está o Elinay, que vai contar pra gente um pouquinho mais sobre a importância da profissionalização e também pra quem está começando a escolher um curso pra já começar a atuar. Bom dia, Elinay, conta pra gente como é que funciona isso. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Um feliz 2024, né, aqui é um oferecimento do Grau Técnico. E assim, como a própria nossa colega falou, o ano iniciou e os projetos pra muitas pessoas também. E o Grau Técnico, nós temos hoje as mais buscadas profissionalizações e cursos técnicos aqui de Teresina, como enfermagem, radiologia, administração, análises clínicas, eletrotécnico. E como o próprio repórter Sinema Trogal está mostrando, nós estamos aqui num laboratório prático, né. A boa parte dos nossos cursos, eles são feitos de formas práticas, 70% na realidade deles. E o Grau Técnico hoje é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Hoje nós temos aqui nessa unidade de Teresina mais de 4 mil alunos ativos matriculados. E a procura nesse mês de janeiro é muito intensa. Você que está em casa, que está buscando entrar para o mercado de trabalho, entre em contato conosco através do 3305-7100 para nós passarmos maiores informações. Nós estamos com promoções ainda imperdíveis do ano passado, a tabela ainda não virou. Então, você que está buscando, aproveita a oportunidade logo no início do ano para começar realmente a fazer um curso técnico para entrar para o mercado de trabalho. Na realidade, hoje... Tá aí, gente, a gente vai restabelecer aqui o sinal direitinho para a gente continuar esse papo maravilhoso, porque tem dicas ainda mais, né, para o nosso telespectador. O Balanço Geral Manhã sempre trazendo a informação que você precisa, né, é isso? Tchau, tchau, tchau!